Mas é uma música que a gente fez assim, tentando retratar em dois minutos e pouco, três minutos que durou a música, o impacto da colonização dos camaradas portugueses junto às dez maiores tribos do Brasil. Mas é uma forma assim que a gente tentou fundamentar, registrar, dentro de um contexto de valorização da própria terra. E dizer memória dessas dez tribos. 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 Tribos.